Bora de favoritos, selecionei 10 produtos que eu mais utilizei em janeiro e eu quero criar essa rotina de trazer pra vocês os produtos mais utilizados do mês, eu acho que ajuda muito vocês, principalmente num canal, né, cheio de produtos, cheio de resenhas, então bora. O primeiro favorito é o favorito do Murilo, eu peguei ele do jeito que ele tava aqui na bancada do banheiro dele, ó, esse creme sem enxágue da American Desire da linha Curl Control, ele começou a utilizar esse aqui que é o creme de pentear e tem também o ativador de cachos, ele fala que gosta mais desse aqui, tanto é, ó, que ele tá até espremendo já pra sair produto, ele é a base de óleo de coco, aloe vera, murumuru, então ele traz uma nutrição, assim, pros cachos, mas sem muito peso, sem muita oleosidade, o cabelo do Murilo nunca foi de aceitar muito produto, sabe, e produto muito oleoso ele não gosta, ele falou que amou esse aqui, tem ômega 6 e 9, vitamina E também na formulação, vitamina B, C e E, então tem uma fórmula assim também rica em vitaminas, né, o que deixa o produto mais leve, então assim, nossa, grande achada e tem um cheirinho bem gostosinho também, um cheiro mais assim, não lembra aloe vera não, é de limpo, muito, muito suave, um cheiro assim que não vai agredir ninguém, fica fluido, quando espalha ele tem uns gruminhos, ó, bem legal. Próximo produto, eu quero falar de pele, tô até limpando aqui em cima, que eu deixo ele no banheiro, vai sujando, são esses lencinhos de ácido glicólico, gente, isso aqui faz uma esfoliação poderosíssima na pele, tanto é que eu só utilizo à noite, deixa eu mostrar, o meu já tá baixando, eu mantenho isso aqui pra proteger, olha só, vem 50 lencinhos e ele vem, gente, bem umedecido mesmo, então a sua pele fica molhada quando você aplica. Isso daqui é incrível, eu tava com umas manchinhas de sol aqui nas costas, aí o Milton viu, né, eu falei, passa o lencinho pra mim, nossa, sai tudo assim, sabe, clareia a pele na hora. Você utilizando pelo menos duas, três vezes por semana se sente a sua pele clareando, sua pele ficando mais iluminada, mais viçosa também por conta do ácido glicólico. Muita, teve uma menina lá no Insta que ela falou, Joyce, eu não entendo por que que vocês têm esse glow na pele, né, logo assim que hidrata e tudo mais. São os produtos, geralmente ácido glicólico, traz essa questão do glow, né, na pele. Recomendo demais pra vocês, tem lá no site Beauty Forms e tá, ainda ativo o cupom JOYCE30, que dá 30% de desconto. Os produtos são muito bons, tá, da QRXLAB, gente, uma marca que me surpreendeu bastante, eu tenho utilizado desde o ano passado e é uma marca muito boa. Se vocês tiverem dúvida sobre algum produto, me perguntam que eu tô testando várias coisas deles. Como sempre, né, tem coisas que a gente gosta e outras não, faz parte, né? Tô falando de pele, queria muito mostrar isso aqui pra vocês, o Murilo também amou isso daqui, que é da Banila Coe, da linha Clinique Zero. Esse novo esfoliante Brightening Peeling, enriquecido com mandarina seca. Então, ele já tem esse cheirinho de como se fosse laranja, sabe? Cheiro da mandarina mesmo. Deixa eu ver, deixa eu tentar mostrar. Ah, dá pra ver, tá vendo? Vem esses granuluzinhos, cor de laranja, aí a gente estoura na pele mesmo. E aí, ó, ele vai formando esses gruminhos, tá vendo? É uma esfoliação mais suave, é a esfoliação à base das vitaminas mesmo, não é aquela esfoliação abrasiva, não é abrasivo. Mas você sente na hora a maciez e deixa a pele mais clarinha também. Aqui, gente, é uma mancha, eu tenho uma mancha aqui na mão. Então, tá vendo que tá escurinho aqui? Eu tava com a mãozinha, assim, minha mãe tava passando roupa, eu era criança, aí eu botei a mão, assim, perto do ferro, o ferro caiu em cima, assim, da minha mão. Eu tinha, acho que uns 3 ou 4 anos, a mancha nunca saiu. Mas, ó, dá pra ver a diferença, né? Fica mais bonita, a pele mais macia também, eu tô amando. Eu recebi junto com esse, o demaquilante também da Vanilla Coal, cleansing oil, né? Que é aquele também de mandarina C, gente, maravilhoso, assim, incrível. Não tem como, né, reprovar produto da Vanilla, a qualidade é lá em cima. Quero favoritar a base, a minha base de todo dia, eu não tô conseguindo usar outra, minha gente. Essa base aqui, essa já tá no final, mas eu tenho uma outra. Deixa eu até pegar que tá aqui do lado, ó. A outra que eu tô utilizando é essa aqui. Essa é a base serum da Natural Una, a gente chacoalha assim, tá? Pra poder utilizar. E ela é bem uma aguinha mesmo, lá vai eu fazer bagunça, ó. É um serum, mas, gente, é um serum que parece que você tá colocando uma pele de seda, assim. Não sei dizer que tecnologia, olha isso, ó. A pele vai se transformando, fica tão sedosa, uma textura tão gostosa e não escorre. Eu uso essa base pra ir pra academia, juro pra vocês. A minha personal já gravou várias vezes, que ela fica impressionada, assim, que eu pingo o suor, né, e o suor escorre, assim, ó, por cima da base. A base não sai. Claro que eu dou uma seladinha sempre com pó. O pó que eu mais uso é o da Natural Una também, porque eu acho ele parecido com o pó da Dior. É bem fininho, é parecido de verdade, gente. A minha cor dessa daqui é a F... Nossa, eles colocam a cor aqui bem escondida. É 24F, tá? Fica bem boa. Agora, vocês tão vendo que eu tô pretinha, né, tô bem bronzeada. Mas, ainda assim, tá dando pra utilizar. Por isso que vive, assim, ó, toda esbagaçada, toda suja mesmo, porque eu amo. Ah, gente, como não favoritar essa ampola, né, que é a ampola milagrosa. A Miracle Luminous Elixir da NPPE. Nossa, que ampola maravilhosa. E tá vendo que o frasquinho é grande, diferente de outras ampolas, essa daqui dá pra você utilizar até umas três vezes, assim. Em cabelo curto até mais, porque ela desmaia tanto o cabelo e desliza tão bem que, assim, não precisa de muita quantidade. E, realmente, ela muda a estrutura, assim, do fio. Traz aquele efeito anti-porosidade, anti-ressecamento e muito, muito brilho. Selamento, sabe, quando você finaliza, assim, você vê que seu cabelo tá polido, tá selado. Maravilhosa, gente. Tá em promoção lá no site SACOSMETICOS. Lá funciona o cupom também JOYCE20, que dá 20% de desconto. Tentar passar aqui na tela pra vocês que tem muita coisa. Da NPPE, é aquela outra, acho que é isso, que eu adoro. Tem muita coisa em promoção, então corre lá. Todo vídeo, vocês me perguntam qual máscara de cílios que eu tô utilizando, gente. Eu continuo, né, com essa daqui, ó, a Rosé, da quem disse Berenice. Eu vou mesclando. Tem uma da Lancome, maravilhosa também, vou colocar a foto dela aqui. Aí, eu vou mesclando entre essas três. Eu já parei de usar todas as outras, tá? Que é essa da Lancome, que tá aparecendo aqui. A da Natura, que é essa da linha rosa também, Natura Una, que é maravilhosa. E essa daqui, Rosé, né, da quem disse Berenice. Muito, muito boa. É ela que dá esse volumão, ó. Parece assim, ó, que eu tenho, sei lá, o dobro de cílios que eu tenho. Olha que tá, já tá seco aqui. E ainda assim, ela pega, gente. Olha isso. Ela é incrível, essa máscara. Ela dá muito volume. Eu uso ela só na parte de cima mesmo. E eu uso pra academia, não uso essa não. Uso da Natura. Porque a da Natura, eu sinto que não borra. Ela borra menos, assim, ela segura. Aí, eu uso bem pouquinho, assim, pra academia. Mas essa aqui é top. Próximo favorito, Ju. Aproveitar aqui pra pentear, que eu não penteei meu cabelo hoje. Esse cabelo aqui, ó, essa escova aqui, gente, que ela é da ProArt. Essa daqui eu recebi lá da Dote Cosméticos, não dava nada por ela. Mas quando eu comecei a testar, gente, isso aqui é maravilhosa. Não só pra cabelo seco, ó. Num cabelo seco, olha como ela deixa o cabelo bonitinho, né. Mas pra cabelo molhado, a principal função dela é desembaraçar sem agredir o fio, sem estourar, arrebentar cabelo molhado. Pra você que tem um cabelo que embaraça muito, dá muito nó, molhado ou seco, vocês vão gostar muito dessa escovinha. Pra dar brilho, um efeito de embelezamento, eu gosto mais daquela Wet Brush. Vou colocar a foto aqui pra vocês, que é a roxinha. Essa Wet Brush, ela tem uma tecnologia de carvão ativado. É uma das melhores, tá? Uma das melhores que eu já testei na minha vida. Melhor até do que a Tangle Teaser. Agora, essa daqui me surpreendeu nessa questão do cabelo molhado. Meu cabelo embaraça onde tem luzes. Em cima ele não embaraça, mas aqui já embaraça por causa das luzes. E é com ela que eu desembaraço no banho, sabe, antes de aplicar máscara. Eu não gosto de aplicar máscara com o cabelo embaraçado. É mania mesmo, mas cada um faz aí como quiser, como achar melhor. Então, super indicação aqui pra vocês. Eu queria favoritar todos os meses esse kit aqui de mini. Não tá completo, porque eu vivo colocando na minha necessaire, mas eu vou colocar a foto dele aqui completo. Sempre tem promoção dele, não é? Ela usa e eu indico pra vocês. Até as minhas amigas pessoais compraram e vieram agradecer a indicação, gente. Porque ele é muito maravilhoso. Esse pincelzinho aqui pra base é um dos melhores. Esse aqui, ó, pra aplicação de corretivo, faz uma aplicação perfeita, que eu nunca vi igual. Não tenho nenhum grande que faz a aplicação de corretivo igual a esse. Até abolir aquela esponjinha da Marisade é muito boa, né? Mas isso aqui é melhor. Enfim, que kit perfeito, maravilhoso. Nunca vou cansar de indicar aqui pra vocês. Ele é da Real Techniques. Real Techniques, pra quem não conhece a história, pra quem é antiga aqui, dinossauro do YouTube, vai lembrar. É a marca lançada pelas duas maquiadoras, a Niki e a Sam, que são irmãs. Elas tinham um canal de beleza, de maquiagem. Elas são maquiadoras, né? Então, tinha esse canal já bem profissional aqui no YouTube. E elas lançaram a marca Real Techniques, com pincéis, esponjas e tudo mais. A esponjinha da Real Techniques, que é aquela laranja, eu tenho, mas eu não gosto. Eu acho ela muito dura. Acho que ela arrasta a base. Agora, os pincéis, gente, não tem melhor. Já testei tudo. Eu tenho o pincel da Sigma, eu tenho o pincel da Dior, eu tenho o pincel de tudo quanto é marca. Marca nacional, aquela... Tem uma nacional que é muito boa, gente. Macrylan, eu gosto dos pincéis da Macrylan, mas não se compara a Real Techniques. E tem tudo deles lá no site que ela usa. Aí vocês ganham 10% de desconto, utilizando o cupom JAS10. E se pagar com o Pix mais 10%. Próximo favorito, vocês não estão preparadas pra isso. Minha gente, nem eu tava. Olha só. Esse produtinho aqui da nova linha nutritiva, né? De Kerastase. É um serum de finalização. É simplesmente o produto que eu mais tenho a cara de pau de dizer assim pra vocês. Comprem, se endividem, porque vale cada centavo. É um produto muito caro, mas que entrega tanto resultado que não tem como eu não alegar isso pra vocês. Eu tenho sempre muita essa consciência de analisar, sabe? Às vezes tem produto, gente, que é muito caro, que não vale. Não vale o preço, porque tem coisas baratinhas, produtos baratinhos que entregam resultados parecidos. Não é o caso desse aqui. Eu acho que nunca haverá um produto que entregue o mesmo resultado que esse serum entrega. Quem olha assim e fala, Joyce, você nem testou que tá cheio. Ó, mas quando a gente tira o conta-gotas é que aparece o quanto que a gente utilizou. Eu utilizo muito ele. Eu só não utilizo quando eu preciso entregar resultado de resenha pra vocês, né? Teste aí, eu preciso mostrar o resultado, porque ele interfere. Se eu aplicar, eu vou aplicar agora porque eu já resenhei o produto que eu tinha que resenhar, então não vai interferir. Mas isso aqui traz um efeito, é tratado pra fios secos, é aquele efeito anti-porosidade, efeito de finalização mesmo, assim, ó, magnífico. Tá vendo? Ele é bem aquoso, não chega a ser um óleo, é um serum mesmo. E eu aplico, cada vez que eu aplico no meu cabelo, é mais ou menos 5, 6 gotas. É típico da linha nutritiva e maravilhoso. E, ó, ele escorre e faz. Tô espalhando, tá vendo? E eu gosto de espalhar fazendo assim, já dando esse movimento. E o cabelo, gente, principalmente as pontas, assim, ressurgem na hora. E fora essa fragrância gostosa que fica, tá vendo? Ele interfere no resultado. Ele dá essa aparência mais bonita pro cabelo. Ele embeleza muito. Não só trata, mas como também embeleza, a gente sabe, tem produto que trata sem embelezamento, né? Não é o caso desse, gente. É um produto, assim, que eu não consigo comparar com nenhum outro essa tecnologia. A gente não era pra tá fazendo resenha agora, mas já estou, né? Eu indico muito pra cabelo muito ressecado e pra cabelo descolorido, que fica... Demora a voltar o caimento das pontas. Fica aquela ponta ao toque porosa. É, às vezes até olhando a gente já vê a porosidade. Eu recomendo demais, gente. Esse produto é incrível. Que vocês encontram lá no site, já, Beleza na Web, com o cupom JOYCE10. Lembrando, meu cupom JOYCE10 no Beleza na Web tá sempre ativo, gente. Só que pra ativar ele, precisa entrar pelo meu link, tá? É o link da lojinha, tá em todos os vídeos aqui o link da lojinha. Entrou pelo link, aí tem que ser produto vendido e entregue por Beleza na Web, com desconto até 50%, acima de R$99, entra o cupom. E pra finalizar, eu acho que eu já roubei aqui nos 10, né, 10 favoritos, mas... Ai, gente, eu preciso mostrar esse perfume. Esse é o Fields at Nightfall da Zara. Ai, que delícia! Nossa, ele é muito diferente. Eu não tenho nenhum perfume que tenha esse cheiro. O Murilo fala que tem cheiro de criança. Eu acho que ele tem um cheiro gourmand. Tem algo muito cremoso nele, sabe? Uma amêndoa, um praline, alguma coisa assim. Mas ele tem alguma coisa, sabe aquele negocinho que pega na garganta um azedinho? Que deixa ele, assim, muito maravilhoso. Na pele, eu acho que ele fica um cheiro também muito elegante. E mesmo nesse calorão de 50 graus, eu tô conseguindo utilizar. A única coisa ruim é que a fixação não é muito alta. É uma fixação mediana, sabe? Mas ok, tudo bem, ele é pequenininho. Esse é de 30ml, começou a furadeira lá em cima. Então, eu consigo levar na bolsa, reaplicar. Conheçam. Eu já vou comprar outro de tamanho maior. Marque esse nomezinho, Fields at Nightfall. Sei que eu tô pronunciando errado, mas é isso aí. O inglês mandou lembrança. Testem. Se vocês não quiserem dar blind, né? Tenta ir na loja e testar. Sentir. É muito, muito bom. Ô, gente, deixa aqui pra mim. Se vocês querem que eu continue com vídeo de favoritos todo mês. Eu sei que eu tô atrasada. Já é metade do mês de fevereiro. Mas daí eu me regro pra trazer bem no início do mês. Ó, a furadeira começou do vizinho, né? Vou ter que parar por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.